igual criado mudo vamos supor que você fosse ali um senhor de engenho no século XIX e você tivesse escravos você na hora de dormir deixaria um escravo ao seu lado, mudo, a noite inteira segurando uma bandeja, ali paradão te olhando então assim, criado mudo vem de um termo racista porque antigamente o escravo ficava a noite inteira com a língua cortada, segurando uma bandeja com a água do senhor de engenho quem pode responder isso aí é o Flávio Dino que a família dele é muito tradicional ele descende de senhores latifundiários ele se autodeclarou negro agora, não foi? ele era branco ele fez o processo inverso do Michael Jackson está um pouco controversa essa sua história como é que o cara era negro explica direito essa história eu vou explicar Flávio Dino fez o oposto ele era branco na primeira eleição estava lá declaração branco aí depois na outra eleição ele já foi pro par aí foi a Folha de São Paulo que levou ele pra preto ah é, foi a Folha de São Paulo então? foi e eu e eu e eu tava esperando que a Folha de São Paulo dissesse ainda que ele é trans porque aí o Lula poderia falar que ele nomeou um preto trans para o cargo mas ele pode ser um trans preto né? um branco que se sente preto aí talvez faça sentido você sabe que tem um documentário na Netflix que fala disso tem uma mulher muito louco eu nunca vi como chama? você lembra? eu não lembro o nome do documentário é de 2017 é uma mulher foi polêmica todos os programas de TV ela ela se considerava transracial então ela ela passou a fazer tratamentos para escurecer a pele e ela queria ser tratada uma coisa muito louca muito louca o que não é muito louco na cabeça desses caras? por exemplo eu não sei se você sabia eu sou trans eu sou trans financeiro eu sou um sujeito de classe média eu sou um bilionário preso no corpo de um sujeito de classe média baixa ah é verdade? é e como você se sente em relação a isso? eu não sei agora eu vou começar a minha luta para que o Estado ele promova não é a minha operação de mudança de Estado mas eu não concordo que você é preso num corpo de classe média baixa porque você tem uma cara de rico maravilhosa você não tem a cara de classe média baixa então eu estou preso numa conta bancária de classe média baixa essa aqui é o negócio mas essa meia vai te trazer sorte eu acho essa meia capitalista tem que vender na feirinha do MST essa meia vai bombar vamos vender na feira do rolo vai bombar da rola? da rola? da rola? ah do rolo não do rolo e é tanta besteira que já perdeu a gente estava falando da Cintia Chagas tomando cervejada dos caras cerveja perguntam se ela se ela arrotou etc agora a professora que fala denegrir não pode falar denegrir não pode falar esclarecer você viu você viu o cara outro dia aliás na Conai que é a conferência nacional a conferência nacional da educação que define o plano nacional de educação que vai ser votado agora que define as diretrizes dos próximos 10 anos de educação o cara pegou o microfone um professor e falou assim não porque nós precisamos proteger os nossos corpos e as nossas corpas até o corpo ele botou no feminino então assim eu não entendi uma mulher tem uma agora tem o que você quiser agora é o que você falou a letra a letra ela é que nem folha morta ela varia conforme o vento então agora o professor vira e mete uma dessas os corpos e as corpas mas a da agilização trabalhista também vai mudar porque ao lado do home office vão pôr o mulher e office vão pôr o mulher e office faz sentido eu acho é isso aí a Dilma não falava quem pica não é o mosquito é a mosquito é isso e por trás de uma criança tem sempre um cachorro tem que pôr o dog office também porque quem sabe aí o cachorro também queira participar tem que incluir a todes afinal tem que incluir é uma bagunça eu fico eu fico imaginando eu tenho muitas perguntas por exemplo mas isso eu tenho que falar com uma pessoa mais de militância porque vamos tentar escurecer as suas dúvidas vamos tentar escurecer nós somos você viu o Silvinho Silvinho Almeida o que ele falou ele foi lá para ah ele foi lá para Genebra ele estava com o Brunézinho em pretecer você lembra dos trapalhões teve uma esquete que os trapalhões fizeram isso na época isso na época em que não existia democracia no Brasil e o humor era permitido era um absurdo os trapalhões fizeram uma esquete que era o sítio da febre amarela estava tendo um surto de febre amarela no Brasil e aí o Dedé aliás um beijo para o Dedé Santana Dedé Santana ele me manda umas orações muito bonitas é mesmo verdade Dedé Santana é um dos meus anjos da guarda o Dedé fazia Dona Benta o Didi fazia o Visconde de Sabugosa o Zacarias fazia Emília e obviamente o Mussum fazia a Tia Anastácia aí tem uma cena que chega o Zacarias de Emília na cena está o Visconde Sabugosa o Didi está lá o Dedé dormido Dona Benta está a Tia Anastácia que é o Mussum aí entra Emília que é o Zacarias aí ele fala assim Tia Anastácia Tia Anastácia você pode me esclarecer uma coisa Tia Anastácia aí o Didi de Visconde fala o seguinte fala deixa de ser boba menina que a Anastácia não pode esclarecer ela só pode empretecer foi daí que o Silvinho tirou aí eu vi no puné do Silvio Almeida mas não era maravilhoso isso esse humor sem maldade sem atacar ninguém eu acho meio sujo ainda mas tudo aí ele põe na camiseta empretecer mas o que eu quero dizer é o seguinte não é que esclarecer tem a ver com coisa de gente branca claro que não mas que tem a ver com claridade com luz com escuro alguém enxerga no escuro você precisa esclarecer é igual o denegrir vem do latim denegrare que significa manchar quando você denigra a imagem de alguém você mancha a imagem de alguém qual é a dúvida tem que ser muito estúpido pra não entender muito estúpido mas sabe o que é o pior é aquela frase tá ficando muito ruim uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade você sabe de quem é essa frase o que me impressiona é que a maioria das pessoas sabe que isso é uma babaquice só que cede cede ao politicamente correto tá insuportável é daquele que o Lula diz que é o modelo de atuação do premier de Israel esta frase a terceira a terceira que foi que foi